Música Boa noite. Ele diz que os brancos desenham suas palavras porque o seu pensamento é cheio de esquecimento e que dos índios não é. Eles guardam e passam para as crianças as palavras dos seus antepassados, pois assim elas renovam e ampliam os pensamentos. No centro do Roda Viva esta noite, o líder indígena Davi Kopenawa Yanomami. Ele é um dos participantes do evento Brasil 500 Anos, aqui o material do Brasil 500 Anos, que o Instituto Itaú Cultural, a Funarte, o Ministério da Cultura, estão promovendo já como parte das comemorações dos 500 anos do chamado Descobrimento do Brasil. Um dos ciclos deste evento, a outra margem do Ocidente, reúne até o dia 5 de novembro, no Itaú Cultural da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, e no Palácio da Cultura do Rio de Janeiro, 27 filósofos, antropólogos e historiadores do Brasil e do exterior para discutir as sociedades indígenas, o tema do Roda Viva desta noite. Música Na descoberta do Brasil, calcula-se que 4 ou 5 milhões de índios viviam aqui, divididos talvez em 1.400 tribos ao longo de todo o território. Não se sabe ao certo. Hoje são pouco mais de 300 mil em 220 sociedades, menos de 10% do que eram na chegada dos descobridores. Música Passado o primeiro momento de um possível encanto no encontro desses dois povos tão diferentes, a história dos índios brasileiros seguiu o mesmo rumo da de tantos outros povos nativos subjugados de forma cruel à cultura do mundo branco ocidental. Quase cinco séculos depois, o pouco que restou daquela sociedade diferente, que descobridores e colonizadores não conseguiram entender e aceitar, tenta se organizar para garantir a sobrevivência possível. Davi Yanomami é um dos raros líderes indígenas a assumir a dianteira da batalha pela defesa dos direitos dos povos nativos junto aos brancos. Ele nasceu na comunidade Yanomami de Roraima, uma das maiores do Brasil, e em seu primeiro contato com um homem branco, pode ter revivido o sentimento experimentado por seus antepassados diante da mesma situação. O primeiro homem branco que eu encontrei. Eu tinha medo... Eu tinha medo deles. Líder espiritual e político de seu povo, Davi Yanomami já cumpriu uma longa jornada pelos gabinetes de Brasília e até da ONU para conseguir a demarcação do território Yanomami. Mas as fronteiras indígenas ainda não se tornaram barreiras à exploração branca, que segue fechando o cerco em torno das aldeias por todo o país. Ameaçados pelo fogo das grandes queimadas nas fazendas vizinhas, encurralados por madeireiros e garimpeiros que só deixam destruição e morte no rastro da busca do ouro, os índios brasileiros estão definhando e suas crianças têm um fardo pesado pela frente. Entre brincar e descobrir como exercer a subsistência, precisam aprender ou reaprender a própria língua, correr atrás de uma identidade cultural que estão perdendo ou que já foi perdida entre os que migraram para as cidades e se transformaram em índios urbanos, gente sem rumo e ainda mais pobre. Os que ficaram nas aldeias não podem se preocupar apenas com a caça ou a pesca. Precisam refazer a vida e para isso procuraram também os espíritos da floresta pedindo paz, futuro, proteção à natureza. Eles deixam nas palavras de Davi Anomami o alerta de que a destruição branca terá seu preço. Os brancos não sabem segurar o céu no seu lugar. Eles também acabarão morrendo. Davi Anomami Para entrevistar Davi Anomami nós convidamos os jornalistas Ulisses Capozoli, repórter da área de Ciência e Tecnologia do jornal O Estado de São Paulo, Gilberto Nascimento, subeditor de Brasil da revista Isto É, de Lea Frati, diretora-geral do programa João 11 e Meia do SBT, a fatógrafa Cláudia Andujar, secretária-executiva da comissão Pro e Anomami, o antropólogo Beto Ricardo, pesquisador do Instituto Socioambiental de São Paulo, a jornalista Rosa Gauditano, repórter fotográfica e o sociólogo Laimer Garcia, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. O Roda Viva, como você sabe, é transmitido para todo o Brasil em rede nacional, para todos os estados brasileiros e também para o Brasil. Hoje, infelizmente, você não poderá fazer perguntas para o Davi porque este programa foi gravado. Davi, boa noite. Boa noite. Essa é a primeira vez que eu faço um programa com o Índio. Também é a primeira vez que eu vejo tanto bichinho dentro do estúdio. Você acha que uma coisa tem a ver com a outra? Que eles estão aqui por alguma razão? Eu acho que esse bichinho eles estão aqui comigo para você ficar pensar a movimento da floresta porque dentro da floresta tem muito isso aí. então eu estou aqui ele está querendo aparecer também como eu na televisão e também aparecer na televisão como representante da terra. Você acha que esses bichos e todas as coisas que tem na floresta elas ficam fora de lugar quando saem de lá? quer dizer, na cidade por exemplo a gente já encontra alguns tipos de bichos e até de árvores e de coisas mas não tem aquele conjunto que é a floresta. Tem? Tem, tem muito isso aí. Você chama cupim nós chamamos Alambconaxi então essa é toda a floresta tem as montanhas na beira do rio e no lavrado tem esse cupim grande e eles moram. E você você que já teve uma porção de cidades grandes você já teve em Nova York teve em Brasília onde mais? Já conheço então primeiro eu conheci a cidade em Boa Vista depois fui reconhecendo em Manaus depois para Brasília cada vez uma cidade maior de São Paulo depois para Rio depois para outro lado do mundo eu conheci assim. O que é que tinha medo no branco? Porque primeiro tinha medo dos brancos quando cresci me reagi reagir para lutar para defender meu povo então esse é que o Xabori criou o coragem para falar com vocês os brancos para respeitar nosso direito. O que é o Xabori? O Xabori é o mão espírito 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 que protege espírito que anda em qualquer lugar qualquer gente que usa como rezar então nós chamamos Xamã Xabiri Xamã fala com com esse espírito o Xamã a gente usa como para usar para proteger as terras para proteger aldeia proteger povo e para fazer um trabalho quando a pessoa está doente da aldeia então a gente usa uma Yakuana uma Yakuana uma árvore que a gente tira o leite dele para a gente usar para poder chamar o Xabiri sem Yakuana ninguém vê só tomando o pó de Yakuana a gente fica os olhos fica diferente para poder deixar que o Xabiri vem de longe e para poder ver o caminho dele só gente grande toma esse esse pó não ou criança também não criança não pode tomar nem mulher não pode tomar só quem quer Xabiri quem quer ficar vagelança quem quer trabalhar para de saúde cuidar de saúde eles podem usar senhor Davi a gente fez uma viagem há dois anos atrás pela Venezuela você foi junto com a gente lá no Orinoco e nós viajamos há uns dez dias não em estrada de terra você lembra e você falou muito dessa história de Xabiri não uma pessoa qualquer pode fazer essa invocação do Xabiri precisa ter uma escolha como é que é isso como é que é definido isso é assim a nossa comunidade escolhe o Xabiri escolhe uma pessoa quem quer está interessado virar Xabiri porque Xabiri é uma coisa fácil não Xabiri é difícil por exemplo por que é difícil porque eles não não se mostra para eles para mostrar o corpo mas o que que usa primeiro como é falo a Yakuana que que você deixa tudo a sua comida não pode mais comer não pode tomar água não pode andar não pode tomar banho porque se você não se você quer a gente quer virar pajé quer que deixar tudo quer que pode deixar para usar depois de novo Xabiri não é como de brincadeira não é de sério mesmo porque a gente a gente prende com energia energia da floresta o Xabiri é é uma especial são são bonitos outros tão brilhoso também tem outro espírito mal tem espírito bom quando você conta essa história para um branco você acha que as pessoas são capazes de entender esse tipo de coisa elas se sensibilizam com isso elas percebem que isso é uma realidade ou você acha que as pessoas não conseguem entender isso fica um pouco de fantasia na cabeça como é que você como é que você vê um branco quando você conta uma história dessa Davi como você contou para a gente naquelas noites longas de viagem por exemplo eu acho que eles podem entender melhor que é ficar explicando todo o tempo porque eles nunca nunca viu nunca ouviu nunca viu falando nunca viu o próprio Yanomami falando sobre Xabori então o pessoal da cidade quer que ouvir muito quer que ver também como o Xabori está fazendo quer que vai lá para a aldeia para o mato para acreditar olhar de perto eu estou aqui nessa falando com com vocês a minha aldeia está longe mas e eu estou tentando explicar para vocês para para você entender e Xabori para você entender quer que ouvir muito as palavras dos índios também quer que e Yakuana e Pó quer que olhar como os pagés prepara prepara para 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 ser usando para usar porque essa Yakuana então fica uma pessoa fica pêbada Yakuana é tipo macunha não é macunha não essa aí é para os Yanomami usar e é tirado de que árvore Yakuana Yakuana é uma árvore é uma árvore uma árvore se raspa uma árvore ele tem ele tem um leite entre casca então a gente tira tira a casca então a gente esquenta no fogo então a leite a leite de Yakuana ele sai depois a gente derrama como fazia com raboca fazia de panela a gente deixa ver ver depois começa a secar quando tá secando tá quase secando a gente tira pó tá no sol pra poder ficar seco depois fica fazendo pó e você se comunica com os espíritos ou é sua visão não a gente comunica a gente comunica porque esse Yakuana que a gente usa primeiro que que estuda muito pra poder se comunicar com o Xabori se a gente não estudar bem a gente fica sem saber nada a Vi uma vez você disse que o os Xabori são que inventam são os inventores das coisas e até você pegou um objeto e disse esse objeto por exemplo isso é um brinquedo de Xabori como é que é essa história de Xabori inventar é Xabori que inventa as coisas Xabori Xabori que inventa como é é que você uma vez você pegou na minha casa umas frutas que tinham lá de madeira e aí você falou isso é um brinquedo de Xabori e aí eu fiquei achei curioso aquilo porque eu falei ué mas como é que é essa história você falou não foi é Xabori que inventa as coisas então eu queria saber com você um pouco como é que é essa história do Xabori inventar que eu falei na sua casa porque você pegou a coisa do Xabori fica pinturando na sua parede então ele fica ele está a pruma dele assim a uso do Xabori está lá na sua casa como representando para proteger sua sua casa e Xabori está achando que você é a favor do jamanismo é por isso que você está usando na sua casa se você se você se você estiver contra ele você não poderia usar Davi você foi você foi quando você era pequeno você foi criado pelo Roberto não foi que era uma pessoa muito importante dos Yanomami que morreu faz algum tempo atrás como foi essa sua quando você era criança o que ele te ensinou como que ele te ensinou então eu sou criado do do Roberto até de pequeno ele ensinou muito a história ele contou muito com essa com o Roberto que ele me passou as palavras para mim ele contava tudo para para me entender eu pedia repetido repetido de novo agora se ele falar uma vez ninguém entende tem que fazer três, quatro vezes para explicação explicar bem direitinho para poder usar como ele passou para o neto ele é muito legal comigo ele me criou ele me protegeu ensinou também de xabori ensinou de caçar ensinou de falar de coragem para outras pessoas ele falou que não tem medo para estar falando com os outros ele quer mostrar coragem de homem assim que ele me ensinou dar o roberto não que te criou porque teu pai morreu ele te ensinou a ser xabori não ele foi um dos teus professores como você fala de aprender a ser xabori é isso mesmo ele ensinou ele casou a minha mãe quando meu pai morreu então ele casou com minha mãe casa minha mãe cuidou de mim e para ensinar para caçar trabalhar e também ele explicou para mim e para aprender com vocês com os brancos ouvir e assim que ele me ensinou e depois foi ele me ensinou para ser xabori foi o Lorival meu sogro agora se você é xabori tá e você fala que tem xaboris por todo lado e que eles ajudam a curar a fazer muitas coisas no mundo naquele mundo que a gente não percebe qual é a diferença entre você um xabori e aqueles xaboris com os quais você se comunica com aqueles que você recebe aqueles que você invoca para te ajudar qual é a diferença entre um e o outro você é um xabori não é mas você trabalha com os xaboris então eu sou xabori eu pedi para ser xabori para ajudar meus parentes porque eu preciso ajudar meus parentes esses xaboris servem para curar uma pessoa para tirar doença é doença de floresta doença de branco não tira não a doença de branco não tira porque é doença da cidade a gente a gente cura a doença da floresta porque é doença conhecida sabe curar descobrir pelo corpo protegente essa xabori para isso para ajudar deixar um amigo rico bom a doença da cidade é só médico que cura médico examina tira sangue mas já teve tempo que a medicina a ciência do branco não funcionava no começo era assim ou desde o começo o Yanomami achou que a medicina do branco funcionava não a nossa xabori funciona até hoje para para a doença porque antigamente não sabia que vocês tem médico ninguém sabia que vocês tem tudo para para deixar uma pessoa rica bom e nós já tinha xabori já tinha para curar para se comunicar para se preparar já tinha tudo isso depois que chegou os branco lá na nossa terra aí que prejudicou nossa saúde então é pra nós tentamos os velhos xabori tentaram mas não conseguiram porque era outra doença foi trazida de longe que doença a sua mãe morreu de sarampo não foi David e xabori não conseguiu dar conta quando chegou o sarampo a minha mãe morreu de sarampo porque esse missionário que que trabalhou lá ele foi ele foi tirar suas férias na cidade dele ele foi lá na Inglaterra ele voltou para Manaus Boa Vista ele trouxe essa doença essa sarampo então aqui todo mundo pegou e transmitiu muitas pessoas morreram muitas pessoas morreram muito meus parê até minha mãe morreu nessa 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 doença então xabori não conseguiu porque era outra outra doença o Davi e hoje como é que tá ainda tem sarampo as pessoas morrem muito de sarampo ainda na sua região mas hoje já tá tudo vacinado todo mundo recebeu vacina de sarampo e todo mundo lá da aldeia de Menil das outras aldeias outras aldeias também porque aquele tempo que morreram porque não estavam vacinados a autoridade nossa não 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 pensou antes antes eles irem lá pra nossa aldeia é por isso que morreram agora eles têm pensaram pra levar vacina pra fazer vacina pra proteger de nós e agora e agora quando as pessoas ficam doentes o que o que mais que elas têm que outras doenças que elas têm agora depois das vacinas a gente a gente a gente tá sofrendo mais de doenças de malária falcíparos vivas epidemia e então esses três tipos de doenças que tá matando mais lá na sua aldeia inclusive Davi no Totobi não Totobi Totobi Palauau mas Totobi agora não tem mais não tem garimpeiro ali perto mas garimpeiro que saiu mas a doença não saiu a doença ficou no lugar dele a doença que 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 permanece porque os garimpeiros que que trabalhou deixou o lixo deixou os óleos no rio contaminado eles deixaram um buraco cheio de água aí o mosquito se cria fazer um ovo depois eles ficam procurando a alimentação a alimentação pra eles são nós eles vão procurar nosso sangue então eles chupam sangue então vai transmitindo as doenças de malária e a malária não existia antes antes do branco chão? não era muito pouco Davi você tem o número de quantos índios morreram nos últimos anos lá? ou nesse ano ou no ano passado ou no período mais recente? olha eu não vou dizer que eu quando que morreram meus parentes porque é difícil pra pra contar contar com aldeia com aldeia agora tá morrendo mais gente do que tá nascendo ou não? ou já nasce mais Yanomami do que morre? bom tão morrendo demais pois é antigamente nos anos 80 começo dos anos 90 morreu muita gente não é isso? foi mas hoje em dia nasce mais menino do que morre gente? mas em outro lugar outras aldeias estão nascendo estão nascendo as crianças e outros estão morrendo em outro lugar como mawaris como papiú chideia homoche e lá pra pra divido do roraima do amazonas que a gente mora tem menino que tá crescendo todo o tobio também tá aumentando as crianças e o cadrimane também tá estão aumentando mas você acha que Yanomami não vai acabar? que o povo Yanomami não vai acabar? não o povo Yanomami não vai acabar se a nossa autoridade cuidando ajudando tratando com malária e eles vêm tratando satisfatóriamente? eles vão acabar não se o governo nosso governo não 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 ajudasse se ele ajudar vamos crescer mas as autoridades vêm ajudando satisfatóriamente a FUNAI as autoridades em geral estão tomando medidas para combater essas doenças bom é responsabilidade é a ruidação nacional de saúde e do governo a FUNAI tá aí a FUNAI que só protege pra vigiar a terra que é marcada a FUNAI passou não a FUNAI ele cuidava antes de saúde agora estão cuidando é a FUNAI nacional de saúde então ele é responsabilidade no outro lado a FUNAI é responsabilidade de ter marcação pra vigiar pra não deixar entrar os carimpeiros nem rossedeiros então ele tem trabalho isso também como que foi quando você chegou a ver os primeiros brancos como que é como quando quando você nasceu você nunca viu branco não depois de repente chegaram lá na aldeia quem era como que foi onde que foi eu não conhecia como eu falo eu não conhecia nenhum homem branco nem minha mãe nem pai nem os parentes conhecia nada só as velhas as velhas contavam pra nós mas pra ver mesmo quando assim nascendo crescendo pra ver é louco os brancos é difícil mas eu nunca pensei encontrar o branco e se era menino quando eles chegaram? se quando era menino eles chegaram os carimpeiros não é não é carimpeiros é comissão de limite que chegou lá na na maloca cachibi e aí você foi correndo ver você ficou curioso ou não? sim eu eu não fico curioso não eu fico com medo fiquei com medo porque eles ficam fazendo barulho gritando falando diferente e cheiro de de cigarro agora Davi hoje é verdade que os índios mais jovens adolescentes assim eles têm vontade ou manifestam desejo de conviver de ser educado junto aos brancos isso acontece muito? é verdade? bom, acontece sim acontece porque eles querem deixar deixar perder eles pegam a costuma dos brancos ele vai pra cidade vai provando o chá do branco provando a bebida o branco vai dar a bebida pra ele pra ele deixar como índio mas por mim a minha parte é diferente eu posso falar a sua língua português mas eu não vou ficar virar branco eu posso usar roupa eu posso usar sapato mas eu não vou deixar esquecer a minha cultura a minha tradição a minha língua porque é minha e a língua continua sendo ensinada também continua falando como é no nome Davi mas deixa eu te perguntar uma coisa você mantém as raízes mas eu me lembro que você me contou uma história aliás você falou eu não vou deixar que aconteça isso que é o seguinte vocês prometem as filhas em casamento muito jovens crianças e eu sei que você tem três menininhas três gatinhas e você falou eu não vou fazer isso elas vão poder escolher o marido que elas quiserem e eu vou romper com o costume do meu povo então de certa forma essa convivência sua com o branco alterou também os seus costumes e você mantém essa ideia ainda de deixar que as suas filhas escolham os maridos futuros ou como é que é isso? Bom a minha opinião para as minhas filhas é lá para casar com o Yanomami sim com o Yanomami mas que elas possam escolher não? Não eu posso escolher quem é mais trabalhador quem é mais esperto quem consegue trabalhar a você que vai escolher eu e a mãe dela também e com quantos anos vocês estão? quem é que eu olhar quem é que eu olho ao olho da gente ficar olhando você mudou mas nem tanto se muito branco fizesse isso tinha coisa que ia melhorar por aqui qual é o seu critério de julgamento? fiquei tão interessante você estava falando do seu critério de julgamento tem que olhar no olho o que mais? bom o que é para conhecer uma pessoa o que é olhar quando você está trabalhando gosta de trabalhar gosta de fazer as coisas comida caçar pescar limpar o chão tem muito índio vagabundo? tem como tem índio como aqui na cidade Davi teve uma você estava falando de olhar mas lá hoje na abertura do evento da FUNAT você falou que tem branco que os brancos olham por cima para enganar mas estão olhando por baixo da terra para ver o que tem debaixo da terra como é que é essa história de olho de branco que é para cima e para baixo? bom é o olho dos brancos é como a lua ele está olhando muito longe do outro lado do planeta os brancos eles olham para a gente para cima acham graça ficam oferecendo cafezinho uma camisinha mas no fundo no fundo ele não te mostra ele quer o que ele quer fazer ele fazer segredo escondido mas ele não vai dizer olha eu vou querer ser índio índio eu quero ouro eu vou querer madeira ele não vai dizer nada mas o Davi mas você tem amigo branco né porque as vezes sabe ouvindo você falar dá a impressão que todo índio é bom e que todo branco é mau é assim que acontece ou você tem amigos índios eu sei por exemplo que a Cláudia é uma pessoa que é muito amiga dos Yanomami e tem outras pessoas eu tenho os amigos meus parentes tem outros que nunca me conheceu eles não você nunca ficou amigo de um branco? eu tenho um amigo dos brancos não é só muito não tem pouco você acha que é difícil se fazer compreender pelos brancos? é difícil um índio uma pessoa uma pessoa como você que fala outra língua que vem outra cultura é difícil você conseguir se fazer compreender se fazer entender pelo branco para o branco se mostrar você se mostrar pelo branco ao contrário você disse que o branco não se mostra o índio se mostrar pelo branco você acha que é difícil o índio o branco compreender o que você tem a dizer? eu não entendi o branco por exemplo quando você diz você passa uma mensagem você acha que o branco entende? o que você tem a dizer? quando o índio faz a mensagem para o branco é bom para fazer a mensagem para o branco o que você é bom para o amigo índio? o que você gosta realmente não encanar com o índio? eu sei que nós indígenas se conhecemos conhecer a seu jeito pelos olhos pelas intenções você acha que existe uma linguagem é possível uma linguagem entre o branco e o índio e essa linguagem qual é? seria uma linguagem do coração? que linguagem seria essa? linguagem do olhar? não sei acho que você tem essa gente esses amigos acho que a Cláudia é um o Carlos Aquini é outro o Walter é lá da FUNAI eu sei que vocês são pessoas bastante próximas que tem uma confiança e um afeto grande eu acho que essa distância que às vezes você coloca Davi entre índio e branco me parece que ela é verdade em parte mas ela não é completamente verdade você tem bons amigos brancos e tem pessoas que eu sei que você confia eu sei que você confia na Cláudia eu sei que você confia por exemplo no Carlos Aquini não tanto quanto se fosse um Yanomami mas eu acho que o Aquini particularmente é meio Yanomami já não é sim eu bom a minha opinião eu tenho bastante amigos que que conhecem meu trabalho que conheceu meu trabalho que confia meu trabalho esse eu tenho amigo mas que eu estou empatando o trabalho deles na minha aldeia na minha terra são são os mineradores carimpeiros porque eu não deixo eu não deixo para trabalhar na minha terra então eles viram contra mim Davi quando é que você começou a pensar o teu povo começou a pensar em demarcação de terra porque antes ninguém preocupava com isso quando é que você começou a pensar em fechar a floresta do Yanomami como é? bom eu também não pensava eu pensei eu aprendi para as outras lideranças como Álvaro Tucano e outros lideranças meus amigos lá do de Roraima os Macuxi e meu amigo encontrei a primeira vez que encontrei meu amigo Aito Krenak então ele sofreu primeiro aqui em São Paulo ele sofreu como pelos carimpeiros pelos carimpeiros que procuram ouro diamante então o povo dele sofreu aqui então ele me encontrou ele me ensinou falou que não é bom falou que para defender para lutar para sair da demarcação a FUNA tem marcar o governo tem marcar então eu sei que eu comecei a entender depois eu encontrei esses problemas que não é bom então o que é bom lutar para conseguir o governo tem marcar a nossa terra mas essa luta foi difícil foi longa foi difícil essa política de vocês do branco não é fácil para o índio não é difícil mesmo quer dizer então que você pode ter alguns amigos índios mas que em geral os brancos de certo modo tem uma política muito ruim com os índios e por que é tão difícil porque não conhece essa palavra as políticas nunca foi entrou na cabeça no pensamento porque é diferente a política a nossa convivência nosso pensamento não tem a política nossa é diferente para proteger preservar a terra e mas índio não tem inimigo também porque tem tribo de índio que briga com a outra tem as vezes do mesmo do mesmo grupo de índio que brigam com o outro não tem isso não é política então tem rato de mulheres entre os Yanomamis por exemplo não tem na vida quando era pequeno os parentes brincavam muito brinca pela de de mulher por terra também não por terra não é aí que está a questão não tem não tem essa briga de terra só vocês tem briga de terra e para tomar nossa terra mas tem briga de inimigo de família de gente que não se gosta de índio com índio tem sim ainda tem hoje em dia existe não lá agora na minha aldeia não tem por que alguns lugares tem por que não tem mais porque a gente continua fazendo isso antropólogos que trabalha na nossa aldeia eles falam mal da gente então o que é controlar o Davi e hoje em dia você ainda se encontra com os líderes os outros líderes indígenas que você antes conversava e que te ensinaram um monte de coisa sobre a demarcação e sobre organizar melhor o pessoal lá na aldeia hoje em dia ainda você encontra esses amigos vocês discutem como é que está essa história hoje então eu fui foi assim eu fui ensinado bem para aprender como outros líderes aprendeu ensinado para defender ensinado como lutar esse existe ainda como o Makushi eles são vizinhos como você fala vizinhos ajudar os outros isso existe ainda às vezes quando eles estão fazendo grande reunião eles precisam de mim então eles me curram para participar da reunião deles vocês conversam sempre então vocês falam dos problemas com o Poletim Poletim eles mandam carta e jornalzinho isso em que língua? a língua Nabo português ah português David deixa eu perguntar uma coisa para você olha do lado brasileiro do Yanomami certamente que tem problemas mas eu me lembro naquelas reuniões que você fez com os Yanomamis na Venezuela lá na beira do Orinoco e parece que a situação lá é muito mais difícil não é? o que que não acontece lá que já aconteceu aqui qual é a diferença que tem entre os Yanomamis que vivem na Venezuela e os Yanomamis que vivem no Brasil hoje a situação na Venezuela me parece que é mais difícil ainda não é isso que você ouviu lá? como é que é isso? então eu fui com outros parentes com Venezuela fui junto com um jornalista a ele então eu cheguei lá e ele aguenta andar na floresta? ele me ensinou não andou na floresta só andou de carro então peraí eu vou conta para eles a ver o que a gente fez lá não eu vou contar eu falei primeiro a primeira vez que foi aproveitei nesta viagem contei tudo a situação do Brasil lá é diferente o governo dele ele quer fazer ele quer fazer as aldeias municipalizar juntar os índios para juntar os malokas para ficar pequenininho a terra pequenininho aí depois eles querem tomar o lugar dos índios de Yanomami de lá então eu expliquei para ele porque ele não tem outro Yanomami para fazer ajudar despertar abrir olho porque para ele é muito perigoso para municipalizar as comunidades é como uma vila para juntar os Yanomami um terreno só isso aí não serve então eles estavam querendo fazer lá eles estavam encanando eles estavam ele estavam acostando mas eu falei para que não é bom mas o Ulisses funcionou na floresta anda na floresta ou é ou é conversa o Ulisses ele é bom de de ruadeira de ruadeira vai vir de ruadeira quando tem que andar no meio da trilha não anda não mas ele queria andar mas que os parentes não deixou porque é muito longe muito longe as montanhas muito alto então ele os parentes ajudou nós para não fazer viagem perdida bom Davi a gente não está numa caminhada na selva mas conversar assim às vezes cansa também a gente vai fazer um rápido intervalo e o Roda Viva volta já já voltamos com o Roda Viva hoje entrevistando o líder Davi Yanomami várias das pessoas que estão aqui participando do programa hoje tem algum tipo de trabalho ligado a cultura dos Yanomamis a história dos índios a jornalista de Lea Frati por exemplo tem um vídeo produzido independente sobre o assunto de índios a Cláudia Andujar que é uma das fotógrafas mais importantes do Brasil e que tem um trabalho muito significativo tem esse livro que é um resumo de um trabalho que ela fez durante muitos anos quando é que começou esse trabalho a primeira vez que eu encontrei Yanomami foi em 1971 era diferente olha era e não era porque ainda hoje se encontra lugares como tem lá no livro inclusive o primeiro grupo que eu encontrei que não é o grupo do Davi que é o Maturacá um lugar bem mais ao oeste onde tinha os salesianos há muito tempo quando eu cheguei lá eles por exemplo iam na igreja tá nós temos Yanomami que hoje estão ainda nos seus primeiros contatos quer dizer que a área Yanomami é muito grande e tem muitas situações lá os Yanomami que eu primeiro fotografei de uma maneira mais séria dediquei muitos anos a fazer esse trabalho eram índios muito pouco contatados mas esse tipo de Yanomami ainda existe tem várias regiões onde ainda hoje o contato é muito pouco é uma característica é que eles mantêm sua cultura mesmo em lugares onde os garimpeiros entraram ficaram lá dois três anos se eles vão embora ou enfim são expulsos porque eles não vão embora sozinhos se a gente dá condições para o Yanomami voltar a viver sua cultura tradicional ele volta agora um outro trabalho importante também é o da fotógrafa rosa galditano o livro é esse índios os primeiros habitantes rosa essa foto da capa é um Yanomami né é um Yanomami da aldeia do Davi agora não o teu trabalho não tem apenas Yanomami não esse trabalho tem são oito povos indígenas do Brasil e eu comecei esse trabalho em 89 no encontro de Altamira que foi um encontro de vários povos indígenas no sul do Pará se você pudesse resumir uma imagem das centenas ou das milhares que você fez o que que te vem à cabeça quando você pensa em Índia olha o meu trabalho procura mostrar isso que a Cláudia está falando um pouco que eu acho que a essência né da cultura indígena então as fotos procuram mostrar o que ainda existe o que é mais forte dentro da cultura indígena né que são todas as as tradições que que são passadas durante séculos né de pai para filho os velhos que ensinam as crianças eu acho que é uma reunião de várias coisas mas eu procuro mostrar a essência de cada de cada população indígena que eu fotografei que eu acho que é aí que está a força deles estarem aí ainda hoje sobrevivendo Davi você deve ter visto esses livros viu uma porção de fotos que fizeram sobre você viu reportagens na televisão você acha que nessa hora o branco consegue captar o que é o índio mostrar o que é o Yanomami por exemplo Davi o que que o que que os chabores comentam quando eles veem essas fotos trabalho do fotógrafo como é então os chabores comentam os chabores estão descobrindo porque a máquina câmara que estão destruindo a nossa a nossa imagem vocês falam imagem alma imagem então eles não gostam então não existe uma história que você gosta você acha que quando você vê uma foto sua ou do seu povo você acha que aquilo ali é é o que é o seu povo ou não é quando eles estão vivos lá ou está no acertado eu acho bom quando ele está quando ele está morto não está que tirar foto está no você não gosta de foto de gente que já morreu aquele que morreu então nossa cultura não gosta é diferente de vocês vocês morrem a tua mãe vocês guardam o retrato na parede no retrato na parede isso não isso tem a ver com a alma então explica Shabori está um xamanismo espírito fala que não pode deixar mais tirar foto já tirou muitas fotos aquele já tirou já está já está para conhecer os Yanomami e outros parentes das outras aldeias como como um Javante Caiapó Wai Wai e gravador porque tinha um índio tinha o Juruna você lembra dele? Juruna andava sempre com o gravador e usava o gravador a favor do índio muitas vezes você atrapalha o gravador atrapalha? o Juruna o Marijuruna eu não conheci ele não mas eu conheci depois ele saiu do do cargo do deputado federal então ele usou porque ele usou o gravador porque ele não entendeu nada ele gravou para quando ele sai quando ele sai da da reunião aí ele vai continuar ouvindo para entender para entender então é por isso que ele usou o gravador e muitas vezes pegou o branco pela palavra porque o branco falava uma coisa hoje e outra amanhã até hoje os brancos prometem ficam mentindo encanando os índios é por isso que o Marijuruna ele ele usou o gravador para para descobrir que os brancos que prometeu prometeu então não resolveu nada está só fica mentindo Davi você eu sei que você gravou muitas histórias contando a sua vida os seus pensamentos o que você pensa sobre os brancos etc um trabalho conjunto que você está fazendo com o antropólogo Bruce Albert eles estão preparando um livro que deve sair logo mais como é esse livro então eu gravei nós pensamos eu e Bruce eu procurei saber que ele poderia ajudar a própria nossa língua porque nós gravamos eu gravei a minha palavra para traduzir com com Yanomão em português para poder sair o livro meu não é não é da antropólogo mas ele está ajudando para o próprio Yanomão pediu para fazer esse livro é livro para dividir para outro lugar que história vai ter nesse livro? contando a história de Xabori contando de sonho contando de terra de floresta do céu de chuva Davi em uma das suas entrevistas você fala que uma diferença fundamental que tem entre o índio e o branco é na questão do sonho você falou que o branco não sonha ou sonha como que o índio sonha ele sonha de uma maneira diferente do branco como é que é essa história? bom nós sonhamos de maneira de diferente porque a gente sonha com outro lugar que a gente nunca foi o Xabori leva nosso sonho o Xamanismo espiritual ele leva nosso sonho para conhecer conhecer onde nunca andou nunca andou e vocês sonham de banco de dinheiro também tem sonho bom então a gente sonha diferente você sonha de ganhar mais dinheiro e trabalhar mas esse a gente sonha acordar a gente não sonha dormir mas falando do xaro você recebe mensagens e sonhos? o índio ele se comunica com os espíritos através do sonho? sim nós o Xabori se comunica se comunica quando o Xabori está dormindo o sonho vem trazido para o Xabori espiritual traz o Xabori eu estou dormindo na rede então o Xabori vai trazendo minha mensagem e também a gente manda mensagem para outro outro bagé você já recebeu alguma mensagem que você aplicou na sua vida prática na vida da aldeia sim como? você pode se dar um exemplo? para receber? não você já sonhou alguma coisa que essa mensagem fosse alguma coisa que tivesse intervenção direta tivesse na sua vida prática na sua vida do dia a dia da aldeia já teve isso? não só atrás do sonho só trazer mensagem então mas essa mensagem diz exatamente o que? que aconteceu com a morte problema da aldeia alguém alguém um nabo matou Davi quando você foi na Inglaterra lá em Stonehenge lá naquele lugar onde tem aquelas pedras como é que foi aquilo? lá eu fui onde os brancos que enterravam primeiro eles não sabiam acho que eles não usaram a cemitério os antigos do nabo eles ficam pensando fazendo uma 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 casinha pra ele pra ficar o corpo por dentro a urso dele fica guardado eu pensando assim porque antigamente não tinha ferramento não 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 pensava aí depois ele pensou pra fazer buraco pra enterrar o homem branco morto assim que eu pensei porque lá é diferente de vocês não ela é que vem a sua sua suas costumes a nossa não a nossa costume é diferente quando a parente morre de anumame a gente faz outra coisa outro jeito como é que é o zanumame quando morre então quando o zanumame morre a gente botar um um paneiro chamaxi dentro a gente se levar na floresta a gente deixar fazer acima do geral pra ele pra ele apodrecer cair todas as carnes só deixar o urso então essa a nossa tem cultura não tem não tem coisa de queimar o corpo depois a gente queima depois que caiu todas as carnes tem que deixar cair as carnes primeiro só a gente colher o urso o urso ainda quente quando ainda está no meio do fogo quase não quando está bom de pegar então a gente pega depois a gente fazer pra caçar primeiro matar uma caça a gente faz a cerimonião chama as famílias todo mundo reunido a gente fazer fogo pra queimar o sudo de parentes você não sabe o nome do seu pai né não porque sua mãe não dizia porque ele tinha morrido não a mamãe não falou nada isso é costume no Yanomami é tá e você chama Davi Davi é o seu nome de branco né foi a língua de você que botou meu nome como é que é seu nome Yanomami meu nome é Kopenawa Yanomami Kopenawa Yanomami todo Yanomami chama um nome depois Yanomami seu filho como chama ele é Harikawa Harikawa quer dizer o que Harikawa tá amanhecendo vem clareando vem amanhecendo você tem quantos filhos mais tem duas meninas são quatro são quatro três meninas e um menino quer dizer que você vai escolher três maridos para as suas filhas não é um só não né é um bocadão como chamam as outras filhas mamachila o que quer dizer olhos quebrados e a outra outro Yanomami que é uma abelha tipo de abelha é abelha abelha que gosta de chupar flor da é uma flor que chupa mel mel abelha que faz mel que faz mel aí a outra terceira e outra terceira é um hipotê o nome dela é Duíra o que quer dizer hipotê então esse aí é português que é ah Duíra Duíra tá e como é que você escolhe como é que vocês escolhem os nomes dos filhos porque aqui o branco quando vai escolher o marido senta com a mulher conversa às vezes bota o nome do avô da avó tá certo um nome que ele acha bonito como é que vocês escolhem não aí eles ninguém escolhe mas que como eles escolhem escolhem apelito você é lamarudema e você é caçador aí tem outro que bota nome ele não usa porque não é proibido usar como assim o pai a mãe e o pai bota nome nele ele não quer outras pessoas que portam nome então outras pessoas que portam nome ninguém usa porque é nome de segredo Davi deixa eu perguntar uma coisinha para você os Yanomamis no Brasil são mais ou menos em torno de 10 mil se você comparar com algumas nações que estão alguns grupos algumas etnias que estão se extinguindo por exemplo os Avacanoeiro não são mais que 14 os Jumas são meia dúzia de pessoas vocês são 10 mil mas vocês tem uma crença e você já me contou essa história uma vez de que se os Yanomamis forem mortos se os Yanomamis desaparecerem todos os 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 pagés Yanomami que fazem segura o céu para que o céu não desabe em cima da gente não se essa gente se os pagés morrer o céu cai em cima da terra e morre todo mundo morre os brancos também como é que é essa história dentro da sua visão dos Yanomamis a história do Yanomami e também outros parentes do Brasil cada 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 tribo eles têm contado com o xamanismo espiritual e esse é o xabori que segura a terra planeta que que cuida que protege que fazer controlar quando quando a terra está querendo chorar então o xabori ele ele não deixa e a terra querendo chorar por quê? porque o povo está morrendo branco e índio eu acho que ele morre mais que os índios você acha que o xabori chora mais pelos índios que pelos brancos? chora e por que você acha que ele chora mais pelos índios? ele não pode ele ele quer viver ainda porque o xabori está morrendo a doença do branco então a nossa o nosso Yanomami que está cuidando o mundo o céu se esse xabori morrer acaba todas quando acaba toda a xabori o céu desaba a rua do cala vai quebrar cair Davi quando foi no final de 1980 dos anos 80 começo dos anos 90 quando tinha a grande invasão garimpeira lá e que segundo as informações da época cerca de 20% do povo Yanomami morreu os xabori estavam preocupados nesse sentido que o Ulisses falou quer dizer como é estava preocupado sim o que que ele dizia preocupado porque o xabori fica revoltado o xabori precisa ter a família dele o xabori não não queria que o carimbeiro vai lá para matar levar as doenças e também dar um tiro então o xabori não não gostou então o xabori ficou revoltado com ele com os homens que andavam por lá de helicóptero de avião então algumas brancas morreram cairam o avião perderam o avião porque eles tem que fazer alguma coisa então sumiram para apagar pagar a morte dos parentes de aromame então eles fez o mostro para como vai ser grande e se cansa mas tem o problema da xavara também não tem não tem o problema da xavara da fumaça como é que é essa história então a xavara xavara é uma poluição que vocês usam aqui na cidade e fábrica grande ele sai muita fumaça até essa faz fumaça para fazer derreder esse material que vocês fazem brilhante mas a fumaça dele vai para no ar porque isso aí vira vira doença epidemia e essa fumaça que ele taca de coração de vocês também Davi você através dos anos que você lutou para conseguir a demarcação da área Yanomami você sempre falou que você estava muito sozinho não que só tinha você como Yanomami para lutar como que você vê no futuro porque os problemas não acabaram não como que vai ser essa luta quando você vai ficar mais velho você não vai mais poder representar os Yanomami o que você vai fazer tem outros Yanomami que vão assumir seu trabalho você está fazendo alguma coisa nesse sentido você está criando outras lideranças você é uma liderança mas você é muito sozinho eu falei mesmo eu falei com vocês que vocês também perguntando que outros outros índios falam português como João Davi e lá pessoas do Maturacá eles falam português mas eles não tem coragem para 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 lutar contra contra essa invasão de carimbo porque eles tem medo de morrer mas eu não eu sou diferente então eu lutei como é sozinho mas eu tenho uma produção de aborreo mas agora nós já normal estamos começando a estudar a nossa língua para fazer história primeiro para não perder e depois nós vamos aprender a falar português escrever e ler para poder falar com o homem branco para não deixar fazer como aconteceu de matança de morrer de doença de malária então até com esse ano nós estamos se preparando nós estamos tentando se preparar o rapaz e para preparar para lutar como eu estou lutando e eu depois um dia eu fico velho às vezes acontece cobra me morde e qualquer hora acontece para você também você cai pata de carro você morre e ladrão dá um tiro você morre a mesma coisa a doença te mata de mim então depois precisa certo Davi como é que você compara o apoio que os Yanomamis recebem por exemplo no exterior e o apoio recebido aqui no Brasil você acha que aqui no Brasil por exemplo ocorre pouca mobilização em apoio a vocês no exterior tem vocês tem tido um respaldo maior ou não como é que o apoio que você recebe aqui como é que o apoio que você recebe de fora de outros países bom é assim aqui no Brasil eu comecei pedir para resolver esse problema da minha comunidade de Yanomami nossa autoridade aqui no Brasil eles não eles não querem resolver só vem que eu prometendo dizendo que não tem dinheiro não tem pessoa para ir não tem condições para tirar carimpeiro e eu cansei de andar aqui no Brasília com o presidente Suze Sarney que eu prometeu fica mentindo então aí começou morrendo meus parentes de doença cresceu espalhou carimpeiro destruiu a nossa terra destruiu a nossa floresta sujou o rio e contaminou o nosso terreno então eu teve oportunidade para mim sair do meu país para outra terra para contar a história que está acontecendo aqui porque se eu não sair se eu se eu não sair continua ficar escondendo porque nossa autoridade ele não não conta para outros países então esse é que eu procurei então ele eu não procurei mas o pessoal me apoiou o meu trabalho eles ficar acharam bom que eu ajudasse o meu povo então a minha trabalho eu acharam bom eu não estava fazendo como palhaço não eu estava falando para ter feito meu empurro e você foi até a ONU eu falei com a ONU também então eu fiquei que sair da minha país para poder resolver lá que existe chefe terilá Davi recentemente pegou fogo lá em Roraima como em outras partes da Amazônia então o que aconteceu o fogo pegou lá na sua terra o que que o teu povo os sabores falaram sobre isso eu queria que você me respondesse falando um pouquinho em Yanomami para as pessoas poderem ouvir um pouco o som da tua língua depois você traduz porque senão não vai dar para entender se você pudesse me esconder um pouquinho Yanomami depois traduz o 적이 o 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 pan o a o à ensino em que o bê-hia o maca sabido que a sua área da e o tipo da show a a água mas o termo da e o e o que ele vai ver o meu nome o que ele é o que o que ele vai ver o dia Agora em português, senão a gente fica que nem você, o Yanomami, quando escuta português e não sabe falar. Então, essa é a primeira, primeiro, aconteceu a queimação de floresta. É nesse tempo, acho que mais de 500 anos atrás, teve problemas também de fogo. Esse é o segundo que aconteceu, queimou tudo nessa época, queimou toda a nossa floresta, aqui também queimou, ficou lavrado, não tem mais, aonde não tem floresta alta, lá que passou fogo lá, como Surucucu, como lá na terra Masumacuxi, Boa Vista, porque lá que queimou toda essa árvore, aí virou campo. Agora esse fogo passou, porque o feirão era muito forte, muito quente, o feirão chupou a água, levou pra cima, a terra ficou seco e a árvore também ficou seco. As folhas de árvore, da floresta, estava tudo tofado. Então, os moradores na abertura da estrada, coronheiros, fazendeiros, que derrubaram os seus terrenos e depois tocaram o fogo, esse fogo que ele tocou, o roçado dele, ele deixou amertar fogo, assim que aconteceu. Queimou metade da nossa floresta, queimou os animais, tamanduá, cutia, paca, anta, jabuti, e morreu queimado. Mas esse aí não é bom pra fazer mais esse aí. Então, esse aí não é culpa nossa. É culpa de fazendeiros, moradores de coronheiros, que mora na beira da estrada, que gosta de derrubar a floresta. Então, esse aqui que deixou a fogo andar, entrar, enfadir a nossa reserva. Davi, você acha que todo fazendeiro e todo garimpeiro é ruim, é mal? Bom, pra nós, pra nós é bom ele saber trabalhar na terra, que saber usar as florestas. Não é pra enfadir, como se matar. Tem que saber usar a floresta, usar certo, o lugar certo pra derrubar, pequeno. Não é pra derrubar as árvores e depois tocar fogo. Se teu povo tiver uma serra elétrica. E carimpeiro, mesma coisa. Caribeiro tem o seu próprio lugar pra trabalhar. Por que carimpeiro que nós chamamos é ruim? Porque o nosso chefe, ele não reparte a terra. Os fazendeiros, a mesma coisa. Os fazendeiros, só eles... A Ibama, só dá uma terra pra fazendeiro grande. Por que eles dividem. Então, ele tá... Nós chamamos de branco ruim, por que eles destroem. Eles não pensam, eles nem pensam nós. Pô, aquele índio não vai costar. Se a nossa folga chegar lá, ele vai brigar comigo. Ele não pensa isso. Nós não, nós respeitamos. Nós respeitamos, nós usamos nosso terreno próprio. Não é pra nós, Yanomami, chegar lá na fazenda dele, derrubando, fazendo roçada. Não, isso aí não. Nós sabemos respeitar, respeitamos, pra não dar problema. Ô, Davi, o governo, a FUNAI, especificamente, depois de anos e anos de demora, anunciou, entre o ano passado e esse ano, retirada dos Yanomamis do território... Retirada dos garimpeiros do território Yanomami. Catrimânia, aquela região toda. Como é que tá a situação agora? Tá completamente livre de garimpeiro, eles tão voltando, tem uma parte que não saiu. Como é que tá essa situação, dentro da área Yanomami? Então, muita gente sabe que o governo tirou o garimpeiro. Todo mundo inteiro sabe isso, retirada dos garimpeiros. Todas pessoas que... Todos os planetas da Terra estão no olho da gente. Então, todo mundo sabe que a nossa autoridade tirou o garimpeiro, Temacou, castou dinheiro, assinou a Tocumendo, a Molocada e... Pra não entrar mais garimpeiro. Mas a Tocumendo dele tá na mão do governo. Mas agora tem garimpeiro ainda? Mas agora eles sabem que tem marcação, os garimpeiros sabem que não é... Continua como a terra do governo. Porque eles sabem que Yanomami só usa por cima. Usa coletar a fruta, as caças e... Você tem informação, desculpe te interromper. Você tem informação de outras aldeias? De retorno de garimpeiro? Os garimpeiros estão voltando. Retornou duas vezes. Retornou duas vezes. Agora tem garimpeiro outra vez na área? Não. Ele foi... Depois da demarcação, infadiu de novo. Aí o governo tirou de novo? Tirou de novo. Hoje tem garimpeiro lá? Agora foi o último que eles entraram, tirou de novo. Agora eles estão fazendo uma campanha política de Boa Vista. Acho que eles estão aproveitando de entrar de novo a pé, então de canoa. Garimpeiro? Uhum. Pra voltar. Porque se você imaginar que na cidade não tem emprego, que o número de pessoas sem emprego vai aumentando, é natural esperar que uma parte dessa gente vá fazer o que os garimpeiros sempre fizeram. Ir atrás de ouro, de diamante, não? E o governo em Rorama não é muito preocupado com essa questão indígena, não? Não, ele não é muito preocupado, não. Ele é a favor do só garimpeiro. Porque é carimpeiro que dá ouro pra ele. Ele não tá interessado pra ajudar a gente, não. Ele tá interessado pra abrir o caminho dos garimpeiros e entrar na nossa reserva. Vocês, você, por exemplo, e outras lideranças, o João Davi, e o pessoal do CCPY, que ajuda vocês a dar apoio, como é que vocês estão pensando em criar uma resistência pra que não haja uma invasão grande, como já aconteceu outras vezes, de garimpeiro? O que é que se pode fazer nesse momento? Você tem que falar com o Presidente da República? O que é que passa pela sua cabeça? Como é que você pensa em enfrentar esses garimpeiros no sentido de não deixar que eles voltem pra lá? Ser tão numerosos como já foram no passado? Eu acho que nós, que conversar com liderança, com o Presidente da FUNAI, e o Presidente da República. Pra gente conversar com o chefe. Pra pedir, pra fazer uma base de vigiar, pra não vigiar a área. Uma base do lado... Tem que fazer uma base pra... Uma base do exército? Sim. Qual é o FUNAI? Qual é o tamanho da área? FUNAI. Tem que fazer uma base da... 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 da FUNAI, e um do... do PAPU, porque lá eles são... são vão pra PAPU. O que que tem um helicóptero de disposição pra andar? O que que tem autoridade de botar a base pra... colocar aeronave lá pra... Mas a FUNAI não tem dinheiro em... em Roraima, por exemplo, não tem dinheiro muitas vezes pra botar combustível no avião. Não é verdade isso? Muitas vezes não tem dinheiro pra botar combustível nos aviões da FUNAI. Não tem... não tem gasolina. Não tem dinheiro pra pôr gasolina nos aviões. Escarimpeiro? Não. A FUNAI não tem. Ah. Vocês sabem disso, né? Claro. Você convive com isso. Eles estão tentando isso. Eles estão tentando... porque... eles estão tentando só na... na cidade. Aonde tem... aonde vai... aonde que... consegue chegar carro. Agora, a pé, andando... ele não... os brancos não andam. Só vai andar quando você pagar dinheiro. Ele vai. Davi, o... em várias partes do Brasil, inclusive no... fora do Brasil, nos Estados Unidos, tem índio com carro novo, caminhonete, com trator. Tem índio que... usa... o ouro que tem na terra, usa as coisas que tem na terra. Você acha que um dia o Yanomami pode fazer isso? Isso vai acontecer? Isso pode acontecer? Bom... ele pode fazer se a comunidade quer. E comunidade hoje não quer? A comunidade não quer? A comunidade hoje não... não tá preparada... pra poder explorar... a sua riqueza. mas o povo... o povo... o povo... aquele que você... o que você falou... fica seduzido pelo dinheiro. Esse sonho que você falou que o branco tem... muitas vezes... o povo mais humilde, o mesmo índio... acaba... achando que esse é o caminho, né? E aí... vira... tem comunidade indígena que mantém a sua cultura no Brasil... mas que tem fazenda, que tem empresa, que tem negócio. isso você acha que pode acontecer um dia com o teu povo? Bom... isso aí que acontece é porque eles pegaram a doença da... a... da cidade. A doença pra viver na cidade, como vocês vivem... a doença pra costuma de dinheiro... é doença de dinheiro que ele... pegou a costuma de vocês. Mas aquele que... Pra essa doença não tem remédio, né? Essa não tem remédio. Essa não tem remédio pra curar. Então, eu sei que o senhor perguntou... outros índios dos Estados Unidos... que estão usando carro, tem casa, tem televisão... porque ele tem... ele que perdeu... estudou... a... a costuma dos brancos... Quando você bota seu povo na escola... não é isso que vai acontecer? Se ele quiser... no meu tempo, não vai acontecer nada, não. Porque nós sabemos... se... se eu colocar... meu... meu amiguinho... rapazinho na escola... escola dos brancos... ele vai virar... Branco. Ele vai virar... branco e contra... contra os próprios parentes. Você acha que a cultura branca... ela sempre engole a cultura do índio? Quando põe uma pedra hoje? Ele sempre... encolhe... como cobra. Fica encolhendo... até... Acabar. Deixa perder... em primeiro lugar... a língua. Não fala mais língua própria... indígena. Só falando português... português... porque... já tá... o branco tá... o costume do branco tá encolhendo. Até... Davi... como é que você toma... se chupa laranja. Acabou... na tua aldeia... o povo anda... com roupa de branco... ou com roupa de índio? Sem roupa de índio. Então a gente... lá na minha aldeia... as mulheres... usam tanga. Os rapazes... os homens... a tudo... eles não têm... eles usam um fiozinho. Os rapazes usam calção. Então... Já é um pouco de roupa de branco. é... ele tá... até eu uso. Porque... eu uso porque... vocês não vão encostar. Quando um... um dos seus parentes... chega lá... fica... olha... índio nu aí... chama... tá... daqui a pouco... eles tão vira... chamando... índio... nu... não presta... sujo... não tá aqui que esconder. Davi... como é que vocês estão fazendo a escola... lá na aldeia de Minim? Porque você tava falando agora que... dependendo do tipo de escola... as crianças vão aprender... né... as coisas ruins que tem na sociedade branca. Como é que vocês estão fazendo lá... com as crianças? O que que vocês estão ensinando para as crianças? Então... nós estamos... nós conseguimos... levar um professor... uma professora... uma professora... uma professora casal... para ensinar... a escrita... a nossa língua. Nós queremos... preservar a nossa língua... para não deixar perder. Porque a gente nunca... não... estudar... ninguém vai... saber escrever. Então... tá... tá... aprendendo. E aí eles estão aprendendo... o primeiro Yanomami... Então... o primeiro lugar... nós estamos aprendendo... a nossa própria... língua... Yanomami... escrevendo. Não precisa... o... o branco não precisa ensinar... a minha língua... mas... vocês... precisam ensinar... as suas línguas... falando português... ensinar a escrever... ensinar a ler... ensinar a contar... para... para... se preparar... para... poder defender... os seus direitos... para... não deixar... são encanado... não deixar roubado. A gente... combinou que eu ia fazer uma flechinha para você... quando você falasse muito... eu acho que você não falou muito... mas... o programa está chegando... no final. Então eu queria fazer uma última pergunta para você, Davi. você... você participou... desse... desse... desse seminário hoje... que você foi fazer a palestra... dessa... dessa história toda... que é dos 500 anos... do descobrimento do Brasil... é descobrimento para o branco... né... porque o índio já estava aqui... provavelmente... com certeza até o povo já estava aqui... quando... os brancos vieram... disseram que descobriram o Brasil... quando é que o Yanomami... ou como é que o Yanomami... descobriu o Brasil... qual que é a história... como é que começa a história... do Brasil... para você... e mais do que isso... você se acha que é... você é brasileiro... você se sente brasileiro... claro... então... a nossa terra... Brasil... o meu povo não foi... não foi... trazido para outros... outros países... o meu povo... humano... se criou nessa terra... o povo indígena... é assim... o Mano... criou... o Mano foi que ele criou tudo... sim... ele criou tudo... criou... em primeiro lugar... a terra... é... buchou... o Mano pensando... como é que vai... o tamanho do Brasil... ele desenhou... desenhou... como é que vai ser... o tamanho do Brasil... para colocar... o povo indígena... aqui... e o nome do Senhor... deu a sua terra... própria... lá para a Europa... outro lado do... do mar... então... ele deixou... no meio... água... para cercar... mas... o homem... pensar... para fazer barco... para atravessar... para... 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 tomar... nossa... nossa terra... então... o povo já tinha... o Mano deixou... as suas culturas... as suas tradições... e... sua... xabori... xamanismo... e... sua... sobrevivência... suas comidas... tudo... alimentação... as árvores... então... a nossa... o nosso povo indígena... da terra... já... se criou... a nossa raiz... para não... é... não... para não sair... da... do Brasil... para morar... no outro... no outro lugar... então... o Mano deixou... para... só... para... os próprios... os próprios... índios... e os outros irmãos... aqui do... São Paulo... Guarani... mas... quando você olha... para o futuro... quando você pensa... no... no mundo que vai ter... para os teus netos... e para os filhos... dos teus netos... e daí para frente... você acha que nesse mundo... ou você... de alguma vez... já viu esse mundo... se vai ter lugar... para... branco... e para Yanomami... e para todos os povos... e todo mundo vai viver junto... ou... vai acabar... não... vai acabar... eu sempre falo... com meus... próprios parentes... porque... se continua... essa doença... essa doença... do político... vai aumentar... vai... encolhendo... encolhendo... vai... acabando... vai... diminuindo... a nossa... nossos netos... nossos filhos... se eles... só... se eles deixarem... ficar em paz... ele vai... no futuro... vai demorar... para... para... os Yanomami... continuar vivendo... quer dizer... você acha que essa briga... que você leva... essa luta... que você faz... é para que um dia... esse fim bom... aconteça... essa história... termina feliz... ou você acha que não vai terminar feliz? não... não vai ser... vai ser bom não... aí vai ser morte... nós vamos... morrer... em Yanomami... e vocês também... não tem saída? não tem saída... então por que que você luta? porque... o meu povo está vivo... se tiver povo morto... tudo... eu não poderia lutar... eu tenho um parente ainda... com Venezuela... com Brasil... tenho os parentes também... do... Macuxi... Waimiri Atroariz... e aqui também... São Paulo tem pouco... Mato Grosso tem outro... Javante... e... Caiapó... esse índice do Brasil... existe ainda... e por isso... A liderança tem luta para defender o direito nosso. Você vê esse fim assim, o branco vem e engole o índio e o céu vem e engole o branco? É assim que você vê? Repito. Você disse que a cultura branca engole a cultura do índio. Se você põe as duas juntas, vem a cultura branca como uma cobra e engole a cultura do índio. E você disse que também a cultura do branco vai acabar. Então você acha que isso é uma etapa desse final? Quer dizer, vem o branco e engole o índio. E vem o céu, como você já colocou nessa fábula, e engole o branco e engole a terra? É isso que vai acontecer? Não. O branco engole índio todinho, o Brasil inteiro. O político encolhe índio, indígena, aí o céu vai encolher, não vai encolher não, vai... Desabar. Desabar. Matar. Aí não tem mais vida. Não tem mais gente, nem xabori, nem naba, nem preto, nem negro, não tem mais nada. Acabou. Você não falou uma vez que quando tudo acaba, ainda tem uma humanidade lá no meio da terra que ainda pode surgir, que pode existir? Depois do nós? Então, depois do nós, vai ter outro povo diferente. Não vai ter mais junto com o de vocês, vai separar. Porque já chega de sofrimento. Davi, tomara que você esteja errado. Tomara que a história não termine assim. E tomara que a gente, branco, índio, preto, todo mundo possa viver junto e feliz. Eu agradeço a sua presença aqui no programa Roda Viva. Nosso tempo terminou. Agradeço a presença de todos os entrevistadores. E convido você para estar aqui novamente na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho